Eu quero parabenizar o nosso presidente, o senhor Magnus, o qual eu tive a satisfação de elegê-lo. E o comportamento do mesmo com os nossos colegas, existe uma família, a Câmara hoje existe um entendimento muito grande com todos os nossos vereadores, principalmente os seis, e que o Magnus está fazendo para mim uma grande administração. Eu estou muito grato por ter votado nele, porque o Magnus, além de ter essa habilidade para unir toda a nossa bancada, como também o que ele tem feito aqui na Câmara. As renovações, os nossos gabinetes estão sendo reformados, o meu gabinete recebi cadeira nova e outros benefícios, como também de outros colegas. Então, portanto, para mim, estou satisfeitíssimo com essa união, com essa administração do nosso colega Magnus, que para mim tem sido muito boa. E era só isso, porque tem outros colegas que falam mais do que eu, e estou muito satisfeito e por mim é só isso.